Hoje é dia de entender como funciona a gestão da educação no Instituto Federal de Rondônia. Vamos conversar hoje com o reitor professor Uberlando Tiburtino Leite sobre a estrutura e funcionamento da gestão no IFRO. O que é uma IES? IES é a sigla utilizada para a instituição de ensino superior. Então são todas as instituições públicas ou privadas e que ofertam cursos de nível superior, graduação ou pós-graduação. Então faculdades, centros acadêmicos, universidades e também institutos federais. O que é o IF? O IF, que é o Instituto Federal, é uma instituição também de ensino superior, porém com características diferentes. Os institutos federais, por exemplo do IFRO, eles ofertam cursos de nível superior, graduação e pós-graduação. No entanto, também ofertamos os cursos de nível médio. Então somos uma instituição de ensino superior básica e profissional. Quais as características do IFRO? Então o Instituto Federal de Rondônia, nós temos hoje, por exemplo, os cursos técnicos de nível médio, eles são concomitantes ao ensino médio. Temos parcerias com o Estado, temos os cursos integrados em que o aluno trabalha, ele desenvolve, ele faz ao mesmo tempo o curso de nível médio e faz o curso técnico. E temos os cursos subsequentes, para aqueles alunos que já terminaram o ensino médio, mas que querem fazer um curso técnico ainda de ensino médio. Além disso, nós trabalhamos com os cursos de formação de professores, graduações e pós-graduações, é exemplo do curso de pedagogia. E temos os cursos de pós-graduação. Temos aperfeiçoamentos, temos as especializações e temos já um curso de mestrado. Iniciaremos agora, no segundo semestre, o segundo mestrado em Inovação Tecnológica. Como é sua estrutura organizacional e de gestão? O Instituto Federal de Rondônia tem hoje 10 unidades presenciais, ou seja, 10 campi, e temos a reitoria. Na reitoria, nós temos a estrutura, o reitor, os pro-reitores e diretores sistêmicos. Então, temos 5 pro-reitorias nos institutos federais, ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e administração. Temos as diretorias sistêmicas também, gestão de pessoas, e temos a parte de TI, a parte de infraestrutura, assessoria de comunicação, enfim. No SCAMP, nós temos a estrutura que... Temos o diretor geral, uma direção geral, e temos os departamentos. Departamento de pesquisa, departamento de extensão, temos a diretoria de administração e planejamento e a diretoria de ensino. Além de coordenações também, equivalentes aos setores que existem. Temos os órgãos colegiados, então temos o conselho superior, temos o conselho de ensino, pesquisa e extensão, que são as atividades finalísticas, e temos o colégio de dirigentes, que reúne os gestores, tanto da reitoria quanto do SCAMP. Qual a forma de gestão do IFRA? Então, o Instituto Federal, ele tem uma gestão colegiada, nós temos o conselho superior, que é o órgão máximo da instituição, acima do reitor, inclusive. Temos o conselho de ensino, pesquisa e extensão. Todas as formulações, elas são discutidas por meio de comissões, a partir daí, submetidas aos órgãos colegiados, ao colégio de dirigentes, ao conselho de ensino, pesquisa e extensão, se for uma ação relativa a essas três áreas, e, por fim, ao conselho superior, que, de fato, que aprova todas as políticas institucionais. Quais são os instrumentos de gestão dos processos educativos? O Instituto Federal do Rondônia, nós temos a nossa política pedagógica, nós temos o nosso regulamento da organização acadêmica, e esses documentos são balizadores das ações de ensino do Instituto Federal. Então, todos os cursos, independente do nível, se é nível médio, se é nível superior, graduação ou pós-graduação, eles são ofertados a partir desses documentos. Além disso, nós temos o regulamento das atividades dos docentes, e temos outros, dependendo da ação, documentos específicos. Exemplo, a política de pesquisa do Instituto, pesquisa e inovação, a política de extensão, a política de bolsas, política de assistência estudantil. Então, esses são os regulamentos que a gente trabalha normalmente, além dos PPCs, de forma individualizada, para cada curso. Todos eles, naturalmente submetidos à avaliação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e também dos campos, dos conselhos, dos gestores das áreas, dependendo do assunto, do tema, se ensina, se pesquisa, se extensão. O que é o PDI? No PDI constam todos os objetivos, todas as metas, tanto a oferta de cursos, obras, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal. Então, todas essas ações estão nesse documento. É o documento mais importante da instituição em termos de planejamento. O que é o Regimento Geral? O Regimento Geral é o conjunto de normas que regulamentam o funcionamento da instituição, tanto a reitoria quanto o SCAMP. Então, todas as ações de ensino, pesquisa e extensão e também de administração, então, fazendo uma equivalência ao nosso país, o Regimento Geral seria a nossa Constituição, junto com o Estatuto. Quais as perspectivas da gestão de processos educativos na IES? Os institutos federais, as universidades públicas, principalmente, que trabalham não só com o ensino superior, mas com todas as modalidades e níveis de ensino, nós estamos num momento extremamente importante para a nossa história, que é uma fase em que estão sendo propostas novas alternativas para o funcionamento das instituições e até de orçamento. As expectativas é que passaremos 2019 de forma mais complexa, talvez 2020, mas que os resultados que as nossas instituições já têm apresentado, o governo federal e também o Congresso Nacional, eles percebam a importância e garantam o funcionamento dessas instituições e por conseguir o atendimento das pessoas que dependem dessa educação, especialmente a público e gratuito.